Bem que é pessoal, já demos aquele ajustezinho na verdade até já é o terceiro ajuste neste carro, este carro vai dar um bocadinho de trabalho já partiu, acho que é desta ou foi? acho que sim acho que a gente tem que ir ajustando ao sabor do motor tem que ser ao sabor do motor para ficar mesmo impec, percebes? agora quando a gente piorar o banco de potência vai ser mais fácil as pessoas vão andar a sair entrar, 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 percebes? vai ser diferente pessoal, vejo que é muito feliz fomos contactados por a Likimoli Alemanha, mesmo por a Likimoli a sério não é nenhum parceiro oficial português mas sim, Likimoli Alemanha temos uma parceria direta com ele estou muito contente isto significa que o nosso trabalho está a ser reconhecido aqui o Rui presenciou é verdade estamos muito felizes na oficina quero agradecer a toda a minha equipa que está sempre presente conosco já vemos papo amores olha que ela está a bola Rui agora já tenho a benção agora já tenho a benção papau benção papau o teu cinto cara, esqueci está lá agora foram a escutar todas isto por estar bem deixa lá ver checkmate haha caralho haha está com muito mais arda está com muito mais arda agora vamos lá ultimo teste carrinha ficou a meu ver top o teu ver Rui está bom é isto o ar cut haha vamos pessoal já sabem partilhar ao máximo estamos juntos nós estamos estamos nós vamos